O homem do corpo de aço que soa lavado em vulcão O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão O dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão Carregando a sua bandeira, o clarão ele crava no chão O dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão O dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão O GUMEXI, LES, LES, TOGUN A GUMEXI O GUMEXI, YOKUM PATACORIOU Na terra que riu, montanhas ele atravessou O seu maruô ele xingou O GUMEXI, YOKUM PATACORIOU Na terra que riu, montanhas ele atravessou O seu maruô ele xingou O GUMEXI, O GUMEXI, LES, LES, TOGUN Ah, okumêche, okumêche, okumêche É silêncio, okumô Ah, okumêche, okumêche Homem do corpo de aço que sua lava de vulcão O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão Ogum Todo um de sete alteias caminha com seu batalhão Carregando a sua bandeira, o clarão ele crava no chão Ogum Iogumêche, okumêche Leste, leste, okumô Ah, okumêche, Iogumêche, okumêche Leste, leste, okumô Ah, okumêche, Iogum pata coriô Na terra guerreou, montanhas ele atravessou O seu maruô, ele xingou Ogum pata coriô Na terra guerreou, montanhas ele atravessou O seu maruô, ele xingou Iogumêche, Iogumêche, leste, leste, okumô Ah, okumêche, Iogumêche, okumêche Leste, leste, okumô Ah, okumêche, Iogumêche, okumêche Leste, leste, okumô Ah, okumêche, Iogumêche Ah, okumêche, Iogumêche, okumêche Legenda por Sônia Ruberti